Boa noite a todos. Eu sou Alisson Vasconcelos, advogado. Eu venho informar a todos, todas as pessoas, todos os clientes, todos os públicos, que estereonatários estão utilizando a logomarca do escritório, estão utilizando a minha foto como advogado, com o objetivo de aplicar golpes em clientes. Eles utilizam o número do processo, de um processo verdadeiro, entram em contato informando que tem uma certa quantia, normalmente a quantia informada tem sido de R$ 80 mil, e diz que precisa conseguir a isenção, a certidão, para pagar a isenção no imposto de renda. E, consequentemente, eles solicitam uma certa quantia para conseguir essa certidão. Normalmente, eles pedem R$ 3 mil, R$ 4 mil para uma suposta certidão, e, consequentemente, acabam aplicando golpes nos clientes. Eu venho informar que os números do escritório são somente esses que estão informados no vídeo. Nós não entramos em contato com outros números, a não ser estes, informados no vídeo. E nós não pedimos dinheiro para pagar a certidão ou qualquer outra quantia. Todo o valor recebido em processo é o próprio cliente que vai no banco receber o dinheiro. E nós não pedimos qualquer quantia para liberar qualquer valor referente a qualquer processo. Então, a todos os clientes, todos os colaboradores, só aceitem...